Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Jesus leva os seus discípulos para o Monte Tabor, para uma alta montanha e ali ele se revela, ali ele se transfigura diante dos discípulos e da nuvem sai uma voz então reconhecendo Jesus como o Messias, como o Filho de Deus Este é o meu Filho amado, escutai-o Então esse segundo domingo da quaresma, irmãos e irmãs diante dessa experiência dos discípulos lá na montanha, no Monte Tabor onde Jesus se transfigura, Deus deixa também para nós hoje este forte convite para que nós também possamos escutar Deus e nessa escuta do Filho de Deus, nessa escuta da Palavra que é Jesus Cristo, o Verbo Encarnado nós possamos trabalhar na nossa vida a conversão Diocese em Evangelização